Na Venezuela, a Organização dos Estados Americanos vai pedir a prisão de Nicolás Maduro ao Tribunal Internacional em Haia. O chefe da organização, Luiz Almagro, disse, fazendo referência aos 16 manifestantes mortos em atos nos últimos dias, que a promessa de banho de sangue está sendo cumprida pelo ditador. Almagro mencionou ainda crimes de guerra cometidos pelo venezuelano desde 2014. Ontem, o Brasil se absteve, junto de outros 10 países, de apoiar a resolução da OEA sobre o resultado das eleições na Venezuela. Com isso, a organização não conseguiu chegar a um consenso para aprová-la. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo hoje conosco aqui no estúdio. Daqui a pouquinho tem Estúdio Oeste. É, pessoal, mais um dia, mais um debate falando desse assunto. O filme, né, passa na nossa cabeça pensando, não vai dar em nada, a gente sabe o que aconteceu aqui. Mais uma outra voz na nossa mente fala, tenha esperança ainda, né? Vamos ver, vamos ter esperança ainda. A gente ainda tem esperança no nosso país que foi dado a esses caras que têm uma semelhança gigantesca a esse outro cara aí, né? Só Deus, só Deus e o Apocalipse está aí para quem acredita ou não, né? Se tem alguém esperando um cavalo branco de verdade, um bicho com cabeça de escorpião, cabeça de leão e rabo de escorpião, esquece. Isso aí não existe, tá, gente? É outra, ali é uma linguagem figurativa. Não vai ter isso aí. Nós já estamos passando pelo período. Sobre a OEA, essa resolução teve, então, 17 votos a favor, 0 contra, 11 abstenções e 5 ausências. E aí, por conta do fato de não ter essa maioria absoluta, como exige o regulamento da OEA, o projeto foi rejeitado. E o Brasil deixa de votar a favor da transparência nas eleições da Venezuela. Silvio, boa noite. Boa noite, Paula, Pioto, Rodrigo Constantino, Augusto Nunes. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. A abstenção, a ausência de qualquer nação, nós vamos chegar no Brasil já já, a ausência numa hora dessa, ela é tão criminosa quanto o que Nicolás Maduro está fazendo na Venezuela e não é de hoje. E não é de hoje. Esse alerta que nós estamos fazendo a semana inteira é importante e também ele não é reproduzido em qualquer lugar. Porque não é novidade o que está acontecendo na Venezuela. Um povo não fica pobre, não passa fome da noite para o dia. A economia não entra em ruína da noite para o dia. E muito menos opositores são presos e impedidos de participar da vida pública, da vida política, da noite para o dia. Então, em primeiro lugar, é importante deixar isso muito claro. O segundo ponto é que é preciso jogar luz aqui, no nosso continente, na América Latina, em quem está defendendo a Venezuela. E, infelizmente, o Brasil faz parte de um seleto grupo junto com o senhor López Obrador, do México, e com o senhor Gustavo Petro, um guerrilheiro de longa data na Colômbia. E a Colômbia, que inclusive é um dos países de língua espanhola, é tão responsável quanto o Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque o Gustavo Petro se manifestou nas redes sociais, por exemplo, nós temos um print, dizendo que é impossível, de que não se deve ter nenhum tipo de ação internacional no processo da Venezuela, que é preciso que a Venezuela encontre o seu caminho pelo voto popular. Mas que voto popular? Foi tudo roubado. É preciso parar de falar de eleição. Esse tweet que nós estamos colocando traduzido aí não é um governo estrangeiro que deveria decidir quem é o presidente da Venezuela. Isso foi feito em cima, inclusive, de uma manifestação da corajosa Maria Corina, depois do que aconteceu na OEA. Depois que os 17 votos não foram suficientes para aprovar uma sanção à Venezuela, uma resolução, a palavra correta, em relação à Venezuela. E Gustavo Petro, aquele guerrilheiro que chegou ao poder, e há uma ameaça da volta das Farc a todo vapor na Colômbia, do movimento 19 de abril. Aliás, ele era o coronel Aureliano, era o nome bonitinho dele na guerrilha, em referência a Aureliano Buendia, o personagem de 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques. É a Colômbia, é o México e o senhor Lula da Silva quem estão dando sustentação para tudo isso. Não fossem esses três países, nós teríamos já agora uma situação diferente na Venezuela. Que talvez, pelo que estamos vendo, o prognóstico já não é mais tão favorável. Porque os dias estão passando, as atas estão sendo fabricadas, e depois quem vai contestá-las? A oposição, como sugeriu o senhor Lula da Silva? Mas a oposição ou está encarcerada ou é impedida de falar. A população, a população que Nicolás Maduro quer calar, inclusive nas redes sociais, por crime de ódio, porque ele disse que ele proclama, ele declama, derrama amor. Num tribunal judicial, mas que justiça? Se a justiça é dele. Então é importante apontar o dedo para os cúmplices nessa hora. E esses três países, infelizmente o Brasil faz parte dele, no momento mais infame da história da nossa diplomacia. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vindo hoje direto da minha terrinha, lá de Santa Catarina. Está me ouvindo bem, Augusto? Boa noite. E na sua terra. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu irmão Silvio. Boa noite, meu amigo Constantino. Quem mais está que eu estou chegando agora? Somos nós, Augusto. Somos nós. Então, boa noite a quem nos acompanha. Pioto, aqui ao meu lado esquerdo, Augusto. Pioto, meu amigo Pioto. Boa noite. Bom, eu estou acabando de chegar aqui por problemas técnicos. Eu estou entrando no ar e continuo assistindo perplexo a essa... No interior, a gente tinha de dança de rato, do Lula. Porque ele não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. Se meteu numa tremenda confusão. Opinou com o nome de Glaze Hoffman. Opinou com o nome que ele realmente... Que ele adota como nome oficial. Opinou com o nome de Celso Amorim. Opinou com o nome de Mauro Vieira e não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Usou um líder. Um líder é claro. Um líder é claro. E ele é claro mesmo quando manobra. Como manobra. Você percebe o que ele quer fazer. O Lula nem conhece o continente. Eu vivo repetindo, porque isso me chocou. Continuo chocado com a desinformação dele. Ele se refere ao Panamá como aquele país onde a gente parava a caminho de Cuba. Ele não sabe o que é o Panamá. Ele não sabe direito o que é a Venezuela. A importância geopolítica da Venezuela. Se fica perto de algum país ou não. Não entende de política. É uma lenda urbana de má qualidade. Essa história de que o Lula é um grande intuitivo. Ele sempre age. Ele vai na direção correta. Bobagem. Bobagem. É impossível ser um bom governante se você é ignorante. E você não sabe de coisas essenciais, básicas, elementares. Então, o Lula se acha, confia no próprio taco. Não, deixa comigo e tal. E está aí feito bobo no continente, enquanto o Milley é ofendido pelo Maduro e é hostilizado também pelo Lula, vinha sendo até agora pelo menos, porque o Milley está se mostrando naturalmente um líder. Ele tem posições claras. O líder que fica querendo agradar a todo mundo não consegue agradar a ninguém. O Lula não sabe disso. Bom, e o prazo de 72 horas para o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela divulgar os resultados das eleições se esgotou nesta quarta-feira. No entanto, dados como as atas e o total de votos ainda não foram divulgados. Com isso, cresce a avaliação de que Maduro não vai cumprir as promessas de dar transparência ao pleito. Ontem, o ditador apresentou um recurso ao Tribunal Supremo de Justiça do país, controlado pelo regime chavista, para que as atas eleitorais sejam periciadas. Conta, é curioso, o Maduro pediu para o STF, controlado pelo regime, para fazer uma perícia, para auditar as atas que ainda não foram apresentadas. Lembrando que já passou o prazo de 72 horas. E tem uma informação, consta também, que saiu, que o subsecretário de Estado dos Estados Unidos para o hemisfério ocidental, Brian Nichols, disse que as atas que foram divulgadas pela oposição, pela líder Maria Corina Machado, que inclusive divulgou um site para que os próprios eleitores pudessem checar a informação, essas atas deixam claro que a oposição, o Edmundo Gonçalves, derrotou Maduro. Não há dúvida em relação a isso. Até as pedras sabem que o Edmundo Gonçalves derrotou de lavada Maduro. E esse teatro todo é muito patético. É impressionante que os ditadores modernos ainda têm que acender vela para a democracia, porque, como lembrava lá Rochefoucault, a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. E eles sabem que a democracia é uma virtude, a ditadura socialista não, mas eles precisam tentar manter as aparências. Eles não conseguem agir ainda como o ditador atômico da Coreia do Norte, que esse aí não precisa mais de teatro. Mas todo mundo sabe que é um teatro. E o ponto que o Silvio levantou aqui é o mais importante, na minha opinião, porque há muito cinismo no ar. O Maduro não se tornou um ditador nessa eleição, que não houve, que foi uma completa fraude com prisão política, perseguição, sequestro à luz do dia e por aí vai. O Maduro é um ditador desde sempre. E antes dele já o era Hugo Chávez. E Lula defende a ditadura socialista na Venezuela desde Hugo Chávez, passando por todos os períodos de Maduro, gravando vídeos de apoio e tudo mais. Eu digo isso, Paula, porque tem aí muita gente fingindo uma epifania e descobriram que o Lula não é tão democrata assim. No fundo, esse teatro dessa turma toda é só porque eles foram cúmplices do ladrão que queria voltar à cena do crime ao fazer o L. Então eles estão tentando justificar o que eles fizeram, mas nós todos sabemos o que eles todos fizeram em vários verões passados. Apoiaram todas as ditaduras. Aliás, o Lula e o PT sempre defenderam a ditadura cubana, a mais assassina e sanguinária do continente, há meio século no poder. Então que piada é essa que todo mundo resolveu discutir agora se há ou não transparência nas eleições da Venezuela? É óbvio que é uma ditadura, é óbvio que o Lula apoia essa ditadura e é óbvio que todo mundo que fez o L sabia disso. Vamos deixar as coisas bem claras aqui. A postura do governo americano, que se manifestou já dizendo que o Gonzalez venceu, ou seja, é ilegítimo o Maduro como presidente, uma vez mais, também tem aí um teatro, porque o governo Biden levantou parcialmente sanções à Venezuela, precisava do petróleo por causa da guerra da Rússia e tudo mais, e colocou como uma condição que a Venezuela fosse transparente nas eleições. Mas eu insisto, até as pedras sabiam que isso nunca ia acontecer. Então agora é uma espécie de tentativa do Partido Democrata no poder, porque não dá para falar do Joe Biden, que todo mundo sabe que não é bem ele que está no poder mais. Mas é um esforço do Partido Democrata em manter também as aparências, porque todo mundo sabe que o Partido Democrata foi frouxo para com a ditadura socialista da Venezuela, e agora está dizendo que, ó, estou chocado que você não respeitou o acordo de transparência. É que nem mandar mala de dinheiro para o Irã e depois descobrir que o dinheiro não foi usado para causas humanitárias, e sim para avançar com a bomba atômica, que é a meta, e com as milícias terroristas que o Irã financia, Rezbollah, o Hamas e por aí vai, vamos falar disso depois. Então, Paula, é tudo um teatro muito mal escrito, e as pessoas estão fingindo que, de repente, descobriram que o Maduro não é democrata e que o Lula não está sendo fiel à sua história e seu legado. Acreditem, se quiser, não faltou militante disfarçado de jornalista com esse tipo de discurso. Ah, o Lula está decepcionando a sua história. A história do Lula é a de defender o Fidel Castro desde sempre, Chaves e Maduro desde sempre, Daniel Ortega na Nicarágua desde sempre. Foi o TSE que não deixou a gente falar disso, mas não quer dizer que não seja um fato, é que o TSE tinha lado também na eleição, parece que se inspirou também na Venezuela. É, meu povo, situação, né, meu Deus? Situação, cara, uma coisa, se eu fosse o Trump, caso ele entre, tem uma premiação pelo verde, premiação pelo verde, empreendedores entenderão. Eu aumentaria essa premiação aí para conversaria, eu faria uma conversa com os campeões. Ó, eu vou premiar X, mas aí vocês vão me ressarcer esse X aí de alguma forma. colocaria ali uns duzentos mil, duzentos mil e oferecia direto para as... de lá, do lugar, ofereceria direto. Mano, fazer igual aquela do filme lá, Alice no País das Maravilhas, como é que é que a... cabeçuda lá, é a cabeçuda, né? Corta lá a cabeça! Duzentas milhas. Tem uma recompensa por ele, né? Já tem. Aumentaria aí para duzentas milhas. Provavelmente, pode ser que isso aconteça. Para libertar esse povo aí, para libertar esse povo aí. Ah, discurso de... Ah, conversa. discurso de ódio. São três, dezesseis... pessoas que já foram para o barro lá, né? E isso são os números que foram divulgados. A gente lembra do RS aí, né? Do nada, houve uma reunião entre... os cidadãos. pessoas vão entender também do que eu estou querendo dizer com as plataformas. No outro dia, você não viu mais nenhum conteúdo vindo de lá. Foram todos tesourados. Inclusive, eu posto lá na outra plataforma do TicTac e eles bloquearam, né? Todo o conteúdo que eu postava sobre o assunto lá era, ó... bloqueado. e aí... ninguém se ouviu falar mais nada, porque as pessoas estavam falando que o número de pessoas que foram, né, para outro lugar eram bem maiores do que eles estavam divulgando. E, sinceramente, eu não sei mais. Não sei quantos que foi. Sei que o assunto zerou do nada, assim, morreu. Ninguém mais postou nada, ninguém mais sabia de nada. Por que que eu entrei nesse assunto aqui? Meu Deus, até me perdi agora, mas eu... eu... eu faria isso. Daria aí uma... 200 milhas. 200 milhas. Vai dar aí um bi, né? Caramba! Dá um bi em reais. 200 milhas. Daria um bi em reais. Acho que nem precisaria de 200 milhas, né? Mas 200 milhas para os caras lá, porque teria que ser uma... é uma articulação de muita gente, né? Só um cara, assim, não consegue. Aí, às vezes, por isso, algumas pessoas... Não sei se é 15 milhões, se é a premiação, se é 30. E aí, para dividir entre muita gente, não daria para eles ficarem ricos com isso, né? Para uma pessoa, obviamente, uma, duas, dez, até dez, daria até trinta, né? 230 milhas de dólares. Daria até umas trinta pessoas ficar, ó, suave e nanado. Mas, tem que ser mais de trinta, né? É uma missão bem, bem complicada. Mas, eu acredito que podemos chegar a esse nível aí, né? Tem as faxations de lá, né? Mas, não tem outro caminho, né? Uma pessoa que não presta, infelizmente, você tem que usar de meios, né? Que você não aprova, às vezes, para libertar e expor. eu pensei nessa situação, né? Não sei nem o que vai dar de eu estar falando isso aqui, mas, apesar de estar falando em código, né? Tomara que não dê nada. Mas, eu pensaria nesse sentido aí, hein, pessoal? Se eu fosse o que pode ser o atual lá, né? E aí, irmão, não tem, não tem. 200 milhas, os caras faz por, né? Não tem. Chegava na faxation, oferecia para faxation, para forseation, né? É. Forseation, dos... Irmão, ó, seguinte, tem aqui tantas milhas para vocês. Só me entrega. Não precisa nem de vocês fazer o serviço. Me entrega aqui, não precisa vocês fazer, né? Mas, se vocês quiser fazer, melhor ainda. Mas, me entrega aqui que... Me entrega aqui e coloca os verdadeiros lá. Tem que pôr os verdadeiros lá. Não colocar outro no mesmo lugar, né? Colocar do mesmo... do mesmo escalão aí. Não, tem que ser o verdadeiro. Irmão, acha rapidinho. 200 milhas de dólares, mas é muito rápido mesmo, né? Muito rápido. Vamos ver aí se alguém terá essa ideia. Brasil, Colômbia e México exigem, abre aspas, verificação imparcial na Venezuela. Se houver essa verificação imparcial, que não poderia ser eles lá que verificasse, teria que ser outro, sem imparcial, tem que ser outro país, né? Outro país democrático para verificar. Caso contrário, não tem como, né? Não tem como. É... ... ... ... ...